Sem dúvida alguma, eu qualifico essa decisão como das mais importantes na história da jurisprudência criminal do STJ. É um processo da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro Dantas e o voto dele é um voto magnífico. Eu tive a oportunidade também de apresentar um voto escrito, no mesmo sentido, de uma vez por todas afirmar que a confissão como fonte para uma eventual avaliação judicial do acusado só pode ter valor quando prestada em um ambiente institucional próprio com garantias, com determinadas formas. Nós não podemos mais continuar a validar confissões prestadas numa rua, num ambiente escuro, perante policiais militares que não são as autoridades que devem instruir o inquérito policial. E nós sabemos que neste momento praticamente não há nenhuma garantia àquele que foi preso em flagrante, por exemplo, de que os direitos que são previstos na Constituição como direito ao silêncio são a ele informados. Então, o ambiente próprio para uma confissão ou é numa delegacia de polícia perante autoridade policial ou, melhor ainda, em juízo. E é essa confissão judicial que pode servir como apoio, desde que haja outras provas, para uma condenação.